De quem se ama, por onde andei, enquanto você me procurava, algumas roupas penduradas Será que eu sei, que você é mesmo, tudo aquilo que me falta? Desculpa, estou um pouco atrasado, mas espero que ainda dê o tempo de dizer que andei errado Desculpa, estou um pouco atrasado Mas espero que ainda dê o tempo de dizer que andei errado E eu entendo As suas queixas estão justificáveis e a falta que eu fiz nessa semana Coisas que pareceriam óbvias até pra uma criança Por onde andei, enquanto você me procurava, o que eu te dei foi muito pouco ou quase nada E o que eu deixei, algumas roupas penduradas Será que eu sei, que você é mesmo, tudo aquilo que me falta? Amor, eu sinto a sua falta E a falta é a morte da esperança Como o dia que roubaram seu carro, deixou uma lembrança Que a vida é mesmo coisa, uma bobagem, uma bobagem, uma irrelevância Diante da eternidade do amor de quem se ama Por onde andei, enquanto você me procurava, o que eu te dei foi muito pouco ou quase nada E o que eu deixei, algumas roupas penduradas Será que eu sei, que você é mesmo, tudo aquilo que me falta? Vamos lá, me ajudem Amor, eu sinto a sua falta E a falta é a morte da esperança Como o dia que roubaram seu carro De quem se ama Por onde andei, enquanto você me procurava, o que eu te dei foi muito pouco ou quase nada De que eu deixei, algumas roupas penduradas Será que eu sei, que você é mesmo, tudo aquilo que me falta? Ah, 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 ah 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 Obrigado por assistir.